Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é de resenha. Hoje eu vou fazer resenha de produtos de cabelo, dessa linha aqui da Lola Cosméticas. É a linha Morte Súbita, tá? Aí eu tenho aqui o shampoo, o condicionador e a máscara de tratamento, tá? E, gente, esse aqui é um produto vegano, todos eles, tá? Não é usado em animais. E aqui pra quem gosta de saber, né, quais são os produtos que não tem nele, que é livre, ele é livre de corantes sintéticos, fitalatos, OGM, silicone, sal, parabenos, óleo mineral, parafina e derivados de animais, né? Que nem eu falei, ele é vegano, não usa nada de animal, de proteína animal, seja lá o que for de animal, não tem nada na composição dele, tá? E ele, gente, é indicado para aqueles cabelos bem ressecados, detonados, seja por preços químicos, seja por muita chapinha, muito secador, sem protetor térmico, enfim, quando seu cabelo tá muito destruído mesmo. Ele, gente, é um shampoo, é uma linha hidratante, aqui mesmo eu falo, ó. Na máscara, acho que é na máscara que fala, ó. Máscara super hidratante, aqui, ó. E anda ruim de focar, mas é aqui, aqui tá falando que ela é super hidratante. E, assim, gente, deixa eu mostrar a consistência dela pra vocês. A máscara, ela é indicada pra você usar uma vez por semana, por isso ela tem bastante, mas já faz um tempo que eu tenho usado. Olha, assim, ó. Ela, ela chega a cair do pote, porém ela é consistente, tá? Ó, se eu ficar aqui virando, ela vai descer toda. Mas ela, é, gente, ela é cheirosa, ela tem um cheiro, assim, maravilhoso. Ela é um cheiro meio que doce, mas ao mesmo tempo cítrico, é uma mistura, assim. É um cheiro muito bom, muito bom mesmo, ó. Ela tem bastante, essa daqui, ela tem 450 gramas, quase meio quilo de produto. Então, eu utilizo ela uma vez na semana, porque eu tava com as pontas ressecadas. Inclusive, eu até cheguei a cortar o meu cabelo, as pontas do cabelo, porque tava muito ressecado. Muito mesmo, mas ainda não tinha usado, é, esse produto aqui, infelizmente. Aí, o shampoo. O shampoo, gente, ele... Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, a embalagem dele é assim. Tem um cabelo aqui. Ela é diferente da maioria dos shampoos que tem, né, por aí. Ela é aberta aqui, ó, ela é pouca, aberta. E, mas assim, tem gente que reclama, fala que sai muito produto. Mas, gente, eu não acho que sai muito produto. A não ser que a pessoa pegue e derrame muito produto na mão. Mas, pra mim, sai normal, tá? É só você dosar, assim. Ele não é muito líquido, que sai, assim, igual água. Então, o único problema disso daqui é se você acabar derrubando ele, ele vai cair e vai derramar rápido. Você vai perder muito produto, mas se você tomar cuidado, não acontece isso. Pode não acontecer isso, tá? Deixa eu mostrar pra vocês o shampoo. Tem que ter cuidado só na hora de virar. Ó, ele é um shampoozinho... Ele não é transparente, tá, gente? Ele é perolado. Parece que é transparente, mas não é. Deixa eu pegar mais. Ó. Tá vendo? Ele é branquinho. Ele não é transparente, tá? Tem muita gente que gosta de shampoo transparente. Ele não é. Ele é o mesmo cheirinho da máscara, de tratamento. Deixa eu mostrar o condicionador. O condicionador tem um pouco menos. O condicionador... Ó. Tá demorando um pouco pra cair. Ele é branquinho. Ele é bem, assim, fluído, cremosinho. Mas não é aguado, não é líquido demais, tá? Ele também sai a quantidade suficiente, se você dosar bem na mão. E vamos lá, gente. E vamos lá, gente. Eu comecei a usar ele por causa que meu cabelo ficou muito ressecado e muito, assim, precisando de hidratação mesmo, né? Deixa eu limpar minha... Tô limpando minha mão aqui. É... Precisava de hidratação. Então, nas primeiras vezes, gente, que eu utilizei ele, eu senti um efeito, assim, pesado. Ele, a máscara, ela não desmaia de imediato o cabelo. Você tem que ficar enluvando, enluvando, enluvando. Aí sim, ela vai desmaiando o teu cabelo. Mas ela, de imediato, ela já não desmaia o cabelo, tá? Ela demora um pouco. É bom você já pentear o cabelo antes de tomar banho, penteia, desembaraça. Aí depois usa eles, tá? As três primeiras vezes que eu utilizei, eu senti um efeito pesado no cabelo. Aí eu até cheguei a pensar, ué, essa máscara de reconstrução, essa máscara de hidratação. Por que que tá dizendo de hidratação? Só que como ela é um tratamento profundo, ela, se o seu cabelo estiver precisando de algum tipo de reconstrução, ela dá uma reconstruída no cabelo. Tanto que eu senti, assim, o cabelo pesado, parece que tinha feito uma reconstrução no cabelo. Então eu senti ele bem pesado nas primeiras vezes, nas três primeiras vezes que eu utilizei. Aí conforme eu fui utilizando, ele já foi ficando, assim, mais pra hidratação. Ele foi tendo um toque de hidratação, uma leveza. E assim, gente, as pontas, ele tira todo o ressecamento que tem nas pontas. O ressecamento do cabelo todo, só passa na raiz. Mas assim, ele tira, ele hidrata, ele deixa aquele cabelo leve, cheiroso. Ele penetra bem na fibra do cabelo. E assim, quando você passa a máscara, ela dá a impressão de que não tem mais nada. Você passa e ela chupa, o seu cabelo chupa todinha. Ela suga, né, a máscara. O seu cabelo consome ela toda. Até quando você vai tirar depois a máscara, tanto que você olha assim no ralo, não tem aquela espuma toda. Porque o seu cabelo, ela penetrou muito bem no seu cabelo. Aí faz aquela hidratação, aquela reparação bem profunda que o seu cabelo detonado precisa. E eu tô gostando muito, muito dela, gente. Se acabar, eu vou comprar de novo. Super recomendo pra vocês. Se você tiver com o cabelo nessas condições. Tem outras coisas também, tem acho que é um spray. Tem algumas outras coisas da linha, só que eu quis comprar só esse daqui que é o básico, tá? Pra ver se funcionava e funcionou. Pra mim, assim, tá super aprovado. Gostei muito, 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 muito deles. Não são testados nos bichinhos, que também é importante, tá? É livre de todas as coisas que tem aqui. É uma embalagem assim, bem chamativa, bem intrigante, né? Parece um antídoto, as coisas da lua, diferentes, né? São bonitas e diferentes. Parece um antídoto. O nome é chamativo, morte súbita. Pra quem olha assim, já que é um veneno. Mas é tudo isso, um veneno pras coisas ruins que acontecem no cabelo. Até fala aqui, ó. Nosso tratamento morte súbita é assim. Ou você ama ou você não conhece. Penetra nos fios, penetra nos fios sem pedir licença. Acabando com os dias de cabelos secos e detonados. Sem ter dó nem piedade. Aqui fala tudo isso nos três produtos, tá? E aqui fala que ele é saturado em agentes que hidrata, que repara, que traz vida pro teu cabelo de novo, tá? Se você tiver com o cabelo ressecado, é muito detonado mesmo, usa isso daqui. Meu cabelo era pra tá bem maior, só que eu acabei cortando porque as pontas dele em si estavam muito ressecadas. Então, acabou que eu cortei. Mas se eu tivesse visto, descoberto isso daqui antes, eu já teria comprado, teria passado no meu cabelo. Mas paciência, né? Agora eu já tô tratando o melhor dele. E, gente, é essa a resenha, tá? Dessa linha aqui, morte súbita. Eu estou amando, apaixonada por ela. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, se inscrevam aí no canal, deixem curtir o comentário. Caso fosse alguma coisa que eu acabei não falando aqui e você queira saber, deixem aí nos comentários que eu vou escondendo pra vocês, tá? E um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.